...implementar uma política pública em Divino São Lourenço ou Linhares no Espírito Santo do mesmo jeito que vai ser lá em... não sei... Mas muita coisa é feita assim no Brasil. Muita coisa é feita assim. Eles caras... Você pode ter desenhos gerais de políticas públicas, mas você tem que ter a capacidade de adaptação. Porque senão você não consegue implementar direito. E nesse governo vocês sentem que vocês não estão conseguindo avançar essas pautas? Olha, assim, eu sou um cara independente, tá? Eu não sou nem de oposição nem de apoio ao governo Bolsonaro, apesar de ter muitas críticas à figura dele. Pode crer. Eu acho que nos setores econômicos, como o Ministério da Economia, Infraestrutura, que eu acho excelente, e Agricultura, eles têm mandado bem. Inclusive porque não gera muita confusão esses dois aí. Até na economia? A economia tem gerado mais, né? Tem um problema de gestão muito sério ali. O Paulo Guedes, apesar de ser um pensador, que eu admiro, inclusive, não é um gestor de pessoas. Com certeza. Não consegue gerir um ministério com 40 mil funcionários, né? Entendi. Agora, no que eu chamo de pautas de futuro, que é educação, meio ambiente, relações internacionais, direitos humanos, até saúde, é um desastre. É um desastre. Então, nós não estamos levando o Brasil para o futuro que a gente precisa nesse momento. A educação, que é onde eu me dedico mais, o Ministério da Educação, a gente fez, eu, a Tabata e outras pessoas, a gente fez a Comissão Externa de Acompanhamento e Fiscalização do MEC, desde 2019. E desde 2019 a gente percebe que nem executar o que eles mesmos planejam, eles estão conseguindo. Não, mas isso daí é, os caras colocam líder da Câmara, colocam não sei o que e não conseguem resolver porra nenhuma. Eles tinham, no Ministério da Educação, tinha 1,2 bilhões de reais nesse primeiro semestre para gastar com infraestrutura educacional, na educação básica. Eles gastaram zero reais. E você não pode dizer que as escolas do Brasil estão todas maravilhosas. Maravilhosas, não tem como dizer. Inclusive, você tem quase 30% das escolas que não tem banheiro. Caramba. Nossa, isso é inacreditável. É, inacreditável, mas é a realidade do Brasil. Parece que uma criança de 3 anos está jogando o RPG do Brasil, tá ligado? É, e esqueceu, não entendeu direito o jogo. Não entendeu direito o jogo, é. Cheio de alerta ali na interface do cara, ele é, o que é isso? Não, mas tão assim, não é de agora também, né? Vamos, vamos, vamos deixar claro aqui. Não é de agora, lógico que não. Não é de agora, esse bagulho vem há muito tempo. É, mas... Não é só o governo, eu tenho muitas críticas ao governo Bolsonaro, mas não é, não é ele que fez isso tudo acontecer sozinho. A gente é construído uma questão cumulativa de decisões, né? A educação não está assim só por conta dele, eu acho que ele está ajudando rapidamente a deteriorar. Mas, mas ela não está assim só por conta dele. A economia não está assim só porque está com problema de gestão no Ministério da Economia agora, né? A gente tem um histórico, a gente teve uma década perdida, pô. Agora de 2010 a 2020. Verdade. Economicamente falando, foi um desastre o Brasil, infelizmente. É. E a gente precisa fazer essa retomada o mais rápido possível. A gente teve muito, muito soluço político nessa, nessa década, né, cara? Muito, muito. A gente sempre foi muito dependente do fator externo, né? É. E veja, essa coisa do soluço político que você falou, é muito importante, sim. Enquanto lá em Brasília a gente fica discutindo voto impresso, a gente fica discutindo qualquer outra coisa que a política está preocupada, mas os brasileiros não estão. Os brasileiros estão sem emprego, pô. É. Quanto mais confusão política a gente tiver, e essa é a minha maior crítica, é o Bolsonaro, quanto mais confusão política a gente tiver, menos crescimento a gente vai ter, menos política pública correta a gente vai ter. Porque a gente não se dedica às coisas, aos problemas reais do Brasil, entendeu? Sim, sim. Então, então tu gostaria que o governo, assim, tem todos os defeitos, mas o defeito principal a ser corrigido seria ser mais conciliador, na tua opinião? Com certeza, com certeza. E menos antidemocrático, né? Tá. Ultimamente tá muito complicado as atitudes que o governo tem tido. Agora, você não pode dizer que só tem coisas ruins, entendeu? Eu tento separar isso muito na minha análise, apesar de ser muito difícil. É, pré-pandemia tava pelo menos andando, né? Tava ok, né? E você não pode negar que o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, é um dos melhores que a gente já teve no Brasil. Porra. O Tarsísio é muito... E o Tarsísio é foda. Não tem como negar, não, né? E ele é um cara tranquilaço, ele é muito gente boa, entende como é que tem que lidar com a política e executa muito. É impressionante como que aquele cara tá fazendo as coisas. A Tereza e a Cristina, a mesma coisa. E você não viu nenhuma confusão vindo desses dois ministérios ao longo desses dois anos e meio. É verdade, só ilugiu isso. Quem gera confusão é o Ministério da Educação, que só teve gente ruim lá. Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores e tal. Então, assim, quanto menos confusão política, é melhor pro Brasil, pô. Sim, sim. Mas às vezes eu acho que o Bolsonaro, ele precisa da confusão política. Ele meio que... Ele é um capitão de mais revolto, tá ligado? Ele não sabe nadar em mar tranquilo. É, não sei nem se ele é um capitão. Não, o capitão ele é. O capitão oficialmente ele é. Só oficialmente. Mas, de fato, assim, o tempo inteiro esse monte de confusão. Quando você acha que vai tranquilizar, tem uma nova no cercadinho lá de manhã do Palácio da Alvorada. Então, assim, e isso não só ofusca as coisas boas que o governo tem feito, mas atrasa tudo de bom que pode ser feito, inclusive coloca várias coisas ruins no meio, né? Que é um problemático no nosso país. Com a gestão na pandemia, meu Deus do céu, foi um completo desastre. É, difícil negar essa daí, hein? Foi, foi um completo desastre. Completo desastre. Com a comunicação do governo foi um desastre completo. Não, da comunicação à execução. Agora que veio o novo ministro, que é o Marcelo Queiroga, que é um cara preocupado, entende o que tá fazendo, que tá melhorando. Mas, até então, era, meu Deus do céu. O Mandetta também tu achava que tava fraco? Ele vacilou, o Mandetta? Então, eu achava que tava indo bem, até que começou o Bolsonaro brigar com ele, ou ele brigar com o Bolsonaro, ninguém sabe qual que é a real, o início disso aí. Eu acho que foi o Bolsonaro que brigou com ele. O início disso aí é que aí ele foi demitido, né? E não conseguimos tocar da maneira que precisávamos. Uma das paradas que eu ouvi acerca da queda do Mandetta foi porque não teve uma união no Brasil, no sentido de combater a pandemia. Ele não era o comandante, porque os governadores tinham também autonomia pra fazer o que quisessem. Tu concorda com isso? O STF meio que milou o jogo. Não, o STF ele autorizou os governadores a fazerem o que quisessem, mas o Ministério da Saúde nunca deixou de ter a atribuição de coordenar. Entendi. Você não vai fazer, não é uma ditadura que você vai lá e impõe o que vai ser feito, mas o Ministério da Saúde, assim como a do Educação, eles têm a função principal de coordenar o que vai acontecer. Essa é a função do Ministério da Saúde. Mas deve ser difícil coordenar um monte de governador que quer fazer um monte de coisa. Com certeza. Não é uma tarefa simples, não. Os governadores também, muitas vezes, não colaboraram. Eles são políticos, né? É lógico, todos são políticos. E alguns são contra o governo e vão fazer o uso político da pandemia pra minar o governo. Exato. Agora, ainda assim, tínhamos que ter, vindo de cima, uma atitude de conciliação e coordenação que não tivemos. Será que num caso como pandemia, que é uma catástrofe humanitária globalizada, será que não é tipo uma guerra onde você tem que ter um comando central pra lidar com isso? Porque numa guerra dos Estados Unidos, não adianta você falar, ah, Estados, cada um se defende aí. Você tem que unir todo mundo com uma direção central pra defender contra o inimigo, porque senão não dá. Claro, mas quando o comando central acha que a solução é cloroquina, fica foda, né? É verdade. É verdade, é verdade. Não, pra mim, pra mim, a cereja... É duro. A cereja foi aquele cara falando pra caralho coisas com texto nazista, com cenário nazista, música. É, tem de tudo. Essa foi do caralho. E ele era das comunicações, na época? Eu não sei. Ele era da cultura, eu acho. É. Caralho. É tanta coisa. Cara, como é que o cara é ministro da cultura e vai falar que não tava ligado com aquele bagulho ali, era nazista pra caralho. Não, ele tava totalmente ligado. É claro que ele tava ligado. Então, isso não é bizarro? Como é que o cara acha que ele vai fazer um bagulho daquele jeito e acha que passa batida? Pra mim, que quando o grupo político do Bolsonaro ganhou, ele levou uma galera junto. Levou. E junto daquele bolo, tava esses caras aí. Tá. Tá ligado? Eu não, eu não vejo, eu não, apesar de discordar, eu não acho problemático em si, na democracia, você ter o governo conservador. O conservador é uma parada, né? Mas isso é doideira. É, isso é doideira. Não, isso é conservador, isso é radicalismo. Isso é tipo o Talibã. Exatamente. Essa que é a diferença pra mim. O governo conservador é uma coisa... É isso. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esqueceu alguma coisa, Dian? Não, é isso aí, mano. É isso. É isso. É isso.